Ah, eu fiz sem pipe. Não, eu não utilizo o pipe como unidade de medida, eu utilizo o pipete, que eu chamo de pontos, né? Você chama de pipete, eu chamo de pontos. Então, o pipe... Salve, salve, galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? Hoje é aula 10 do curso Trade para Iniciante. É, Marcelão falando para o iniciante, hein? Os caras reclamam, hein, Marcelão? Fala com os iniciantes, Marcelão. Marcelão, explica, eu não entendo nada, que é muito técnica, que é muito gráfico. Vamos fazer vocês entenderem agora, passo a passo, o que é cada coisinha ali, né? Esse é o objetivo desse curso. Inclusive, o que eu falo é o seguinte aqui no canal, você já... Você que já é da antiga aqui, cara da antiga, casca grossa, recomendo o vídeo para os amigos, né? Se você chegou aqui, já deixa o like. Como é que você já sabe do assunto, já deixa o like. Compartilha o vídeo, se inscreve no canal, se você já é inscrito nesse da antiga, então você já é inscrito. E comenta, tá? Algoritmo, blau! Então tem que comentar. Comenta aí, comenta qualquer coisa aí, Marcelo, Marcelão, hashtag Marcelão, hashtag Faimei, vai comentando aí, vamos... Ah, vai comentando aí, conta história, entendeu? Então, pega o vídeo e manda para os seus amigos aí, que está começando. Agora, se você é iniciante, fica aí, assiste toda a playlist aqui que a gente está montando para vocês, né? Então, se você é iniciante, está chegando agora, a primeira coisa que tem que fazer, se inscrever no canal. Aí, depois, tem que fazer o quê? Deixar o like, porque... Tô falando com o iniciante aqui, é raro, hein, meu filho? Porque aqui o couro come, né? Não queria ter paciência, não. O negócio tem que comer, entendeu? Tem que botar o 6 para operar rápido. E comenta aqui embaixo se a gente conseguiu te ajudar com a informação. Beleza? E compartilha o vídeo também, manda para 50 amiga aí, ajuda a gente também, né? Se você quer chegar um milhão de inscritos nesse canal, eu quero ganhar a placa de um milhão, né? Porque, pô, ajuda, né? Você tem que me ajudar também, né? Pelo amor de Deus, né? Hoje eu vou falar de PIP, pipeto e permanência, beleza? O PIP é a unidade de medida no Forex. No Forex, a gente usa o PIP para unidade de medida. Para quem me segue aí, escuta eu falar pouco de PIP. Você não vê eu falar PIP. Ah, eu busquei 50 PIP. Ah, eu fiz 100 PIP. Não, eu não utilizo o PIP como unidade de medida. Eu utilizo o PIP, que eu chamo de pontos, né? Você chama de PIP, eu chamo de pontos. Então, o PIP nada mais é do que a unidade de medida, tá? Então, a gente utiliza o PIP para entender quantos pontos, no caso, os PIPETs, que eu faço todos os meus cálculos em PIPETs. Quantos PIPETs? É que eu tô tão acostumado a falar pontos, que é até difícil falar PIPETs. Quantos PIPETs, né? Você vai colocar ali de stop. Quantos PIPETs você vai conseguir colocar no take. Então, a gente utiliza essa informação no Forex, né? Para entender ali o quanto você pode colocar de lote, o quanto você vai poder arriscar na operação. Então, é bem legal. Como eu falei, eu já tenho o costume de chamar de pontos, né? Então, para mim, eu sempre falo pontos e tal, mas vamos entender um pouquinho de como que é essa questão do PIP e o PIPETs no Forex. Vamos imaginar aqui o preço do Eurodólar. Qual ele tá aqui agora? A 1,07, 184. 1,07, 184. Então, imagina o Eurodólar a 1,07, 184. A quarta casa decimal vai ser o PIP. A última casa decimal é o PIPET. Então, por exemplo, o seu Eurodólar, ele saiu de 1,07, 184, que tá agora. E ele caminhou para 1,07, 194. Quanto que ele andou? Ele andou 10 pontos. Ele andou 1 PIP. Por isso que eu gosto de fazer os meus cálculos sempre em pontos. Aqui na minha tela aqui, eu só vou compartilhar minha tela com vocês aqui rapidinho. Aqui na minha tela aqui, por exemplo, se eu fosse entrar numa operação, aqui é o Eurodólar. Não precisa ir em cima da linha, porque você nunca vai entrar em cima da linha. Então, você puxa só um pouquinho para cima, tá vendo? Que é mais ou menos a média ali que você vai entrar. Se der uma vela maior, você vai aí acompanhando. Mas, geralmente, é essa média aqui, porque não dá para você adivinhar. Então, vamos puxar daqui, ó. Nunca em cima da linha, tá? Sempre um pouquinho para cima. Então, nunca em cima da linha. Sempre um pouquinho para cima. Puxou daqui, ó. E vem descendo até aqui embaixo. Também aqui embaixo seria um stop, né? Nunca em cima da linha. Sempre um pouquinho para baixo. Tá vendo que tá dando ali, ó. 331 pontos. 331 PIPETs. Que daria mais ou menos aí 33 PIPs. Beleza? No dólar ainda é diferente, né? A gente tem ali o nosso três casas decimais depois da vírgula, né? Então, o nosso PIP, ele é contado aqui, ó. Na segunda casa, depois da vírgula. E o PIPET, a última casa decimal. Beleza? No Eurodólar, que é a paridade mais operada no planeta. Não é porque o Marcelão opera a Xau SD, vocês acham que a Xau SD é a mais operada. Não é. O maior volume tá em Eurodólar, entendeu? No Eurodólar, por exemplo, um lote, né? Os caras vão lá comprar um lote. Um de lote no Eurodólar. Você tá adquirindo ali praticamente 100 mil unidades. 100 mil dólares no contrato. Você não precisa ter 100 mil dólares pra bater esse um lote. Basicamente, você, se tiver uma alavancagem aí de 200, uma alavancagem de 100, por exemplo, com mil dólares na conta, você consegue, né? Bater esse um de lote aí, tá? Mas vocês podem operar com menos, tá, gente? Pra quem é iniciante, ele pode operar até 0.01. Eu tô mencionando o lote padrão, tá? Aí vocês podem depois fracionar. Então, com uma conta de, por exemplo, alavancagem de 200, com 500 dólares, você consegue abrir esse um de lote, que equivale a um contrato padrão aí de 100 mil dólares. Se você abrir um de lote no Eurodólar, por exemplo, cada ponto vai valer um dólar, entendeu? Um pip vale 10 dólares. Então, se o mercado movimentou aqui, por exemplo, até o seu take, fazer uma operação daqui, ele chegou ali até o take, 233 pontos. 233 pontos, ou seja, cada ponto vale um dólar, né? Aí também não vai querer que eu dou aula de matemática pra vocês, né? Quanto que é? Do VTT fez um. É um contratinho. Então, um contato padrão, ele vai te dar ali um dólar por ponto. Mais ou menos 10 USD por pip, 10 USD por pip, um dólar por ponto. Então, a gente utiliza o pip e o pipete. No caso, eu chamo de pontos, então eu tenho já esse hábito. Então, eu utilizo muito o pipete como referência. Eu não calculo as minhas operações em pip, mas sim em pipete. O pip e o pipete, ele serve para essa referência, entendeu? Para a gente entender ali, teoricamente, onde vai ser um take, quantos pontos vai ter um stop. Aí você vai aí, né, analisando o quanto que você vai poder, colocando de risco e tal. Beleza? Vou falar aqui agora também um pouquinho de permanência, né? A permanência, a permanência é o seguinte. A permanência, ela acaba influenciando se você vai ficar muito tempo na operação e se por algum motivo ali o mercado lateralizou durante esse tempo. A permanência, dependendo da taxa de juros, da paridade que você opera, né? Ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Ela é cobrada quando você... Ela é cobrada apenas quando você dorme, cauda, dorme, quando o mercado vira, quando a corretora vira. A permanência na Hantec vira 18 horas. Então, vai depender da corretora que vocês operam aí, né? A grande maioria, eu acho que opera pela Hantec, né? Mas quem não opera pela Hantec, dá uma visualizada na corretora de vocês. Mas geralmente na Hantec é 18 horas. Então, se você abriu uma ordem, por exemplo, abriu uma ordem em meio-dia e você não fechou essa ordem até as 18 horas, ali vai ser somado ou descontado na tua conta ali a permanência. Como eu falei, vai depender muito da paridade ali. Tem paridade que vai ter a permanência positiva, tem paridade que vai ter a permanência negativa, dependendo da taxa de juros. Então, a sua permanência, né? Ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Vai depender da paridade e da taxa. Então, o que que influencia? Se você é um trader que abre e fecha a operação curta, por exemplo, eu abro a operação no domingo, né? Abri lá minha ordem no domingo. Geralmente, eu vou fechar lá numa segunda, meio-dia, né? Não é me cobrada a permanência porque eu abri ali no domingo à noite e ainda não virou 18 horas da segunda-feira. Se eu fico ali na ordem pra terça, pra quarta, aí sim ali é cobrada a permanência. Essa é uma taxa pequena, tá, gente? É uma taxinha pequena. É que, como eu falei, que não vai influenciar no seu trade. Não vai fazer diferença nenhuma. Algumas, dependendo do que você opera, pode somar. Porém, se você é um cara que fica posicionado, sei lá, uma semana, duas semanas, e o mercado tá ali meio que perambulando lateral, você não tá caminhando numa sofada boa, então, possivelmente, ela vai, assim, influenciar. Né? Porque você tá vários dias ali, então tá se somando várias permanências, né? Dez dias são dez permanências ali, né? Computadas. Então, assim, se o mercado ficar lateral e você muito tempo na ordem, pode, sim, acontecer o caso de você dar a permanência, literalmente, influenciar. Mas, pra trades curtos, cara, que você vai ficar ali, chá USD, por exemplo, euro dólar, dólar e eric, pô, movimenta pra caramba, você vai ficar ali um dia, no máximo, na ordem, entendeu? No máximo. Se você opera certinho, né? O que que é operar certinho? Cara, se você abre uma ordem numa quarta-feira, depois que o mercado já andou pra caralho lá, você tem que analisar o mercado no domingo, no Forex. Porque a gente tá falando de Forex aqui. Se você entrou numa quarta-feira, por exemplo, no meio do nada ali, bum! A sua chance de ficar o mercado lateral, a chance do mercado não ir no teu take, a chance do mercado ficar perambulando por ali é muito grande. Então, sim, você corre mais riscos, né? De ficar mais tempo naquela operação, dependendo do dia que você... Se você não segue uma frequência... Eu costumo dizer que a semana tem que ter começo, meio e fim. Então, o começo dela tá lá no domingo. Se você entrar no meio, às vezes é melhor nem entrar, sacou? Então, se você segue a regra certinho, pô, entrar no domingo e tal, é muito raro você ficar ali três dias. Eu já fiquei dois dias, cara, mas, sinceramente, eu não lembro. O último dia que eu abri a ordem, né? E, tipo, fechei ela numa terça, quarta-feira. A maioria dos meus anos são fechados na segunda. Então, eu não me preocupo com a questão da permanência me atrapalhar ou não, caso aquela permanência seja negativa, por exemplo, pelo time que eu fico. Então, vocês devem se atentar se você ficar muito tempo na ordem, que eu acho que aqui não é o caso. Entende? Então, entenderam como é que funciona? Não precisa se preocupar. Ah, eu vou entrar e vai me descontar um valor da minha conta absurda, que não sei o quê. Não. Entendeu? A permanência, ela vai ser descontada e vai fazer uma certa diferença. Primeiro, o seu mercado lateralizar ali e você ficar muitos dias ali na ordem, e, possivelmente, depois, ele pegar o seu stop, que aí vai somar o stop mais a permanência. Aí vai ser uma chumbada. Se você ficar no trade bastante tempo, aí sim, vai fazer uma diferença. Mas o Puforex é... Por isso que é sempre legal a gente procurar paridades, uma dica que eu sempre falo é assim, procurar paridades que tenham volume e volatilidade. Porque quando você tem volume, existe uma grande quantidade de negócios sendo realizada naquela região que você acredita. Entendeu? E a volatilidade é o que vai conseguir fazer o preço chegar no ponto que você imagina. Se não tiver volatilidade, o mercado não vai lá. Então, as paridades exóticas, por exemplo, a gente acaba não operando. Por quê? A chance de você ficar por ali é uma permanência alta. Entendeu? O spread já é altíssimo. E a chance de você fazer trades ruins também é muito grande. Por causa que o volume de negociação é menor. Então, já vai muito mais para a especulação. O que a gente faz é especulação. Mas, cara, o Eurodola, Shao SD e Dola Yen é o quanto menos especulativo. É especulativo. Óbvio que é especulação. Gráfico é especulação. Entendeu? Não me entendam mal. Não vem aqui os guerreiros agora querer massacrar o Marcelão. Porque gráfico é especulação mesmo. Nós é jogador. Nós é especulador. Mas o que eu quero dizer é que quando você tem um volume tão grande como o Eurodola, Dola Yen, Shao, SGBP ou SD, a sua estratégia para a especulação ela se torna muito mais assertiva. Você tem uma taxa de acerto, uma probabilidade de acertar muito maior do que numa paridade exótica, por exemplo. Beleza? Então é isso, cara. Agora você já sabe o que é pip. Você já sabe o que é pipete? Faz tempo que eu não faço esses vídeos bem básicos. Eu falei de vela nesse curso aí. Falei de vela. Fechado. Até de vela eu falei. Só porque eu já falei de vela aqui. Abertura, fechamento. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. É bem bacana porque eu passo a minha visão. Tá ligado? Eu passo não só o que é. Não é esse o objetivo de falar o que é. Até que você dá um Google também, você sabe. Mas sim a minha opinião sobre aquela questão. Como que você vai enxergar aquilo para o seu trading. Eu acho que essa que é a parte mais importante. Entendeu? Que é como que eu coloco isso no meu trading. Mas aí para o meu trading. Qual é a diferença que você vai fazer para o meu trading? Isso é legal você saber. E isso a gente está te passando aqui. nesse curso. E por causa disso. E por causa disso. Agora eu vou corrigir o que eu falei no começo. Eu falei que não era para você que está aqui no canal há muito tempo. Então é também. É para você também. Então tem que assistir. Já tirei o cara no comecinho. Tem que assistir porque sim. Eu estou dando dicas valiosas aqui. Eu não me preocupava com isso. Agora não me preocupava. Agora não entendi isso. Entendeu? Então é isso. Aproveite o curso. Deixe o like. Comenta esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você gostou do canal. Manda para 50 amigas. Ajudar o Marcelo a chegar no milhão. Já ganhei a placa de 100 mil. E estamos aí no metade do caminho ainda. Ajuda nós caralho. Ajuda eu te ajudar. E eu estou te ajudando. Vocês não me ajudam em nada. Vocês tem que ajudar. Pelo menos se inscrevendo aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Tei.